Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo o desencântico Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor Morar no interior do interior Pra entender por que se agridem Se empurram pra um abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Onde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Adeus 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 Obrigado.